Música Prédios sustentáveis que produzem sua própria energia. Essa é a proposta do Parque Modelo da Universidade do Norte Fluminense em Campos. Nós construímos lá um parque modelo de geração de energia alternativa e aproveitamos para aplicar os conceitos de construções autossustentáveis. Nós usamos materiais recicláveis, usamos materiais, novos materiais, por exemplo, os tijolos que nós construímos a casa, eles são todos tijolos tipo solo-cimento que não vão ao forno, não produzem gases do efeito estufa. O pio é feito de material reciclável, o teto é feito de material reciclável, o telhado não contém amianto, assim por diante. Quer dizer, todas as coisas nós fizemos dentro do aspecto de construções autossustentáveis. E estamos fazendo outras coisas ainda. Mesmo o modelo de produção de energia alternativa e construção sustentável já está sendo implantado em Macaé, também no Norte Fluminense. Agora em Macaé, estamos construindo um novo prédio que contém os conceitos de autossustentabilidade, usando não só materiais reciclados também, como também energia produzida pelo vento, que vai energizar parte da nossa construção, a água também retirada do solo, com energia produzida pelo vento. E a própria construção em si, nós temos áreas onde cobertura verde, temos iluminação solar, temos passagens de vento, através das salas de aula, dos laboratórios, que facilitam a refrigeração do ambiente. Enfim, nós estamos tentando usar todos os métodos aplicáveis a construções autossustentáveis. Lá nós estamos desenvolvendo, por exemplo, pesquisas de novos materiais. Lá nós temos uma área forte nisso, não é a minha área, mas há uma área forte dentro da universidade de novos materiais, inclusive novos materiais para construção. Então, esse é um foco. O outro foco é você construir também maneiras de você produzir energia para as residências autossustentáveis. E, dessa maneira, você formar um conjunto de que possa servir a sociedade, onde ela pode aproveitar das pesquisas que são feitas na universidade para aplicar no meio social. E aí